Olá pessoal do Nuno Ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a nossa videoaula de educação física. Hoje com o tema esportes de rede e de parede. Mas vocês vão pensar, esportes de rede e de parede, vão lembrar um pouquinho lá, puxar da memória, conteúdo do oitavo ano. Então é isso mesmo, é um conteúdo que vocês já conhecem e o que nós queremos então? Relembrar um pouquinho isso, ver o que ficou guardado de todo aquele conhecimento do oitavo ano, para daí sim poder aprofundar o conteúdo, aprofundar o conhecimento e dar andamento na sequência do nono ano. Então, quais são esses principais objetivos nossos? Identificar os conceitos pertinentes aos esportes de rede e de parede, reconhecer as noções básicas comuns aos esportes de rede e de parede. Então, quando nós pensamos nessa nomenclatura, esporte de rede, esporte de parede, o que será que é isso? Vocês lembram? Conseguem fazer essa diferenciação? Nossa, de rede é fácil, a gente já pensa esse objetivo, a gente associa. Ah, é rede porque vai ter uma rede no meio do esporte. Parede? Então, provavelmente vai ter uma parede, mas o que a gente faz com essa parede no esporte de parede? Será que todos têm os mesmos objetivos? E é isso que nós vamos dar uma relembrada hoje, então. O que nós já sabemos? Nós sabemos esportes de rede e de parede. Podem ser coletivos ou apenas individuais? Quando nós pensamos nesses esportes de rede, de parede, será que eles obrigatoriamente têm que ser coletivos? Não, né? Nós podemos pensar, por exemplo, no tênis. O tênis de campo ali, então, é um esporte de rede e ele é individual, ele pode ser praticado em duplas também, mas nada impede a prática dele de uma forma individual. A mesma coisa com outras modalidades de esportes de rede e de parede, então eles permitem as duas funções, eles permitem tanto ser coletivo quanto ser individual. E quais são as características que definem os esportes de rede e de parede? Será que vocês já pararam para pensar, para refletir sobre isso? Qual que é a característica básica? Parando para pensar no esporte de rede, então ele vai ter aquela rede, né? Aquela quadra dividida pela rede. O mais comum que vocês costumam lembrar sempre é o vôlei, né? O vôleibol, tão conhecido por todos, um dos segundos esportes mais praticados, mais assistidos aqui no Brasil e fica fácil, então, nós termos essa visão da rede dividido campo. Esporte de parede. Os esportes de parede, a maioria deles não fazem tanto parte da nossa cultura brasileira, mas nós temos alguns já que estão sendo introduzidos ao longo dos anos e que também, como squash, por exemplo, raquetebol e outras modalidades que nós vamos conversar um pouquinho, relembrar, para nós termos bem certinho, então, essas características, essas definições do que é um esporte de rede, do que é um esporte de parede e como que eles são praticados. Então, os esportes de parede e rede, modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção aos setores da quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Então, o que eu quero? O que eu quero? Eu lanço essa bola para a quadra observar a adversária, né? Temos o exemplo do voleibol e do tênis de mesa aqui. A gente joga essa bola ou a bolinha, no caso, para a quadra adversária com o principal objetivo que o nosso adversário não consiga devolver essa bola para o nosso lado ou forçando ele a cometer algum erro que vá contra as regras daquela modalidade e, dessa forma, o ponto venha para mim ou para a minha equipe. Então, sempre o objetivo, eu vou lançar essa bola para esse setor da quadra adversária. O tênis de mesa, vocês muitas vezes chamam de ping-pong, né? Também muito praticado dentro das escolas. Então, vocês vão lembrar bastante desse objetivo. Quando eu saco lá e eu lanço a bolinha do tênis de mesa, o que eu quero? Eu quero que o meu adversário não consiga devolver essa bolinha para mim ou que eu force ele a cometer um erro, que, por exemplo, ele devolvendo, ele vai devolver muito forte, vá para fora, né? Bata para fora da área da mesa aqui. Então, tudo isso forçando esse adversário a entregar o ponto daquela rodada para mim ou para a minha equipe. Ainda sobre os esportes de parede e de rede, alguns exemplos de esportes de rede são vôleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Então, como eu falei, alguns muito conhecidos, né? Vôleibol, vôlei de praia, tênis de campo, que nós estamos vendo aqui na imagem, né? O tênis de mesa, muito praticado dentro das escolas, o badminton e a peteca. Normalmente, quando nós pensamos na peteca, nós pensamos em jogar com o colega um de frente para o outro, mas o jogo estruturado, organizado da peteca, ele é realizado com uma rede também dividindo. E os esportes de parede, como eu falei para vocês, não fazem tanta parte do nosso conhecimento, da nossa cultura aqui no Brasil, mas nós temos a pelota básica, raquetebol, squash e nós temos um exemplo aqui nessa segunda imagem. Lembrando que esses esportes de parede também, cada um vai ter sua regra específica, seu objetivo bem definido, alguns individuais, alguns em dupla, com o objetivo daí de rebater essa bolinha numa parede, dificultando o retorno pelo adversário. Vamos para a nossa primeira atividade, então, pessoal. Nas aulas com o tema esportes de rede de parede, foram apresentadas características e fundamentos importantes de cada uma delas. Na sua opinião, existem possibilidades de desenvolvê-las em sua casa? O que vocês acham, gente? Parando para pensar, relembrar de todas essas características que nós falamos, né? Ao longo do oitavo ano, estamos dando uma revisada agora sobre os esportes de rede, esportes de parede. Nós conseguimos praticar na nossa casa, dentro de um apartamento, às vezes tão pequenininho. O que vocês acham? Eu vou deixar um tempo, um momento aí para vocês pensarem nessa resposta e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar. Música 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 Então, pessoal, voltamos. E aí, será que existe alguma possibilidade de fazer esses esportes de rede, de parede, dentro de casa? Olha, eu acredito que utilizando a criatividade tudo é possível, mas vocês têm que tomar muito cuidado, né? Para não destruir aquele vaso preferido da mãe de vocês, ou quem sabe uma louça. Então, se eu vou organizar para tentar simular esses esportes de rede e parede dentro do ambiente de casa, dentro de casa mesmo, eu posso até mesmo na cama, né? Coloca uma fitinha lá, um barbante, divide a cama, pega uma bolinha de papel, uma bolinha de mesa e simula rebatendo alguma coisa, como se a mão fosse a raquete. Ou mesmo improvisando uma raquete, simula com bexiga, nós podemos trabalhar com bexiga, né? Balão para alguns, algumas modalidades rebatendo ali na rede e na parede também. Quem tem casa maior, que tem quintal, consegue simular um pouquinho melhor, né? Praticar nessa área externa. Então, usando a criatividade, tudo é possível, mas como eu falei para vocês, muito cuidado, porque se eu estou dentro de casa, às vezes um apartamento que não é muito grande, liberar bem esse espaço para que não tenha, não aconteça, né? De repente você quebrar alguma coisa dentro de casa, que depois vai ser muito difícil para ressarcir, né? Para recuperar esse dano. Sobre os esportes de rede, então nós temos alguns para revisar, para retomar ali, conversar um pouquinho. Um deles é o badminton, uma modalidade que até alguns anos não era tão conhecida, não era tão praticada, mas de uns anos para cá, nós já praticamos dentro das escolas, nós já conhecemos um pouquinho mais, né? E é essa modalidade que ela vai ter, essa raquete com o cabinho fino mais longo e uma petequinha bem leve, bem pequenininha, branquinha aqui na imagem, que é aonde nós vamos tentar sempre rebater para passar por cima da rede. Então ele desenvolve o raciocínio, a estratégia, o rendimento esportivo, desenvolvendo as habilidades psicomotoras, como a coordenação motora, lateralidade, estruturação espacial e temporal, dentro de outras capacidades. Lembrando que essa petequinha do badminton, ela é muito pequena e muito leve, então você realmente precisa de um grande domínio, de uma grande coordenação para que você consiga praticar. O badminton, ele é uma modalidade que ele tem que ser praticada indoor, quando nós pensamos numa competição oficial. Então sempre num ginásio fechado, mesmo porque o vento poderia interferir na direção, na velocidade dessa petequinha, por ela ser muito leve. Porém, dentro do ambiente escolar, dentro das escolas, nós sabemos que isso nem sempre é possível. Então é porque eu não tenho um ginásio fechado que eu não vou praticar o badminton? Não. Nós podemos sim praticar, matar a curiosidade, conhecer o material, fazer jogos, atividades adaptadas, a partir do material do badminton que nós temos dentro da escola. Mas lembrando que competições oficiais, o badminton é sempre realizado em ginásios fechados, para que não tenha interferência, então, de vento e fatores externos. O voleibol, né? Então, o nosso tão querido, tão praticado voleibol, à medida que ia se popularizando, o esporte ganhava uma nova dimensão, cuja lógica interna se fundamentaria em relações mercantis. Então, nós sabemos inúmeras funções, inúmeros fundamentos, toque, manchete, saque, tem toda a parte técnica, tática, mas o que chama muita atenção no voleibol? Todas as adaptações, as regras que foram feitas ao longo dos anos, para que eles se encaixassem nisso, nessa relação mercantil, nos interesses, atendendo os interesses, então, da indústria cultural, patrocinadores. Sabe até aquele mesmo, aquele tempo técnico que chama, que tem duas vezes dentro de cada sete? Aquilo é interesse de patrocinadores, interesse da mídia. Por quê? Porque nesse tempo técnico, é a hora que é veiculada para as pessoas as propagandas, que é feita a exposição dos produtos, muitas vezes, dos patrocinadores. Então, se nós olharmos aqui nessa imagem, quase não dá para ver, mas todas essas plaquinhas do lado, são com patrocinadores, com marcas, produtos esportivos, às vezes alimentares, cosméticos, e todas essas outras coisas. Então, o voleibol, ele atende, hoje em dia, muito essas questões da indústria cultural, essa parte mercantil, a venda de produtos através do esporte. O vôlei de praia, então, o voleibol de praia, é uma variação natural do voleibol. A modalidade praticada na areia foi inventada em 1895 nos Estados Unidos. Dispostos a praticar o esporte na praia, nas areias da Califórnia, os pioneiros começaram a dar seus saques e cortadas em 1920. Aos poucos, a ideia foi ganhando adeptos dentro e fora dos Estados Unidos, até que, em 1947, foi realizado o primeiro torneio oficial de vôlei de praia. Então, aqui nós temos uma imagem de uma arena de vôlei de praia, ele segue muitas das regras parecidas com as do vôleibol, de quadra tradicional, mas ele tem algumas diferenças. Por exemplo, o toque no bloqueio. No vôleibol de quadra, quando a bola toca no bloqueio, ela não é considerada um toque. Já no vôlei de praia, quando essa bola toca no bloqueio, ela já é considerada o primeiro toque da equipe, e a equipe pode dar somente mais dois toques antes de devolver para o adversário. As dimensões da quadra de vôleibol, de quadra e de vôleibol de praia são as mesmas. A questão do toque, a exigência por um toque de bola perfeito no vôleibol de praia é muito maior. Então, no vôlei de praia, qualquer errozinho ali no toque é considerado uma condução, um, dois toques, enquanto no vôlei de quadra, às vezes, um ou outro erro acaba passando. Nós temos o tênis de mesa, né, que vocês tanto falam do ping-pong na escola, muitas vezes vocês falam, ah, professora, vamos jogar ping-pong, ping-pong. Mas a gente sabe que não é ping-pong, que o nome é tênis de mesa. É considerado um esporte com a bola mais veloz do mundo, cuja raquete pode produzir uma força motriz de grande efeito. Então, muito conhecido por vocês, nós também temos a rede dividindo as duas quadras ali e muito comum ter esse material dentro de todas as escolas. Eu acho pouco provável que nenhum de vocês nunca tenha, pelo menos, assistido a algum joguinho ali de tênis de mesa entre colegas de vocês dentro da escola. Nós temos a peteca, lembram que eu falei lá no comecinho da aula, então, por mais que nós visualizemos a peteca rebatendo um para o outro, às vezes, num espaço livre, mas nós temos, sim, o jogo oficial da peteca dividido por uma rede. Ela é jogada em quadras de 15 metros de comprimento por 7,5 de largura. Há uma rede, como a de vôlei, e a peteca tem que ser jogada de um lado da quadra para o outro, sempre por cima da rede. Então, da mesma forma do vôlei, do badminton, essa peteca sempre vai ter que passar por cima da rede na hora de rebater. Nós temos o tênis de campo, né? Ele pode ser disputado de forma individual ou em equipe, que, na verdade, é em duplas, né? A prática tem como principal intuito rebater a bola para o outro lado da quadra e marcar os pontos. E nós temos diversas formas de piso ali, né, dessas quadras que podem ser praticadas. O saibro, muito conhecido, nós vemos muito naquele torneio em Paris, né, Roland Garros, então, que ele tem a quadra de saibro, a grama e o concreto. Então, independentemente de qual piso escolher para praticar, todos eles são possíveis para a prática do tênis de campo. Nós temos o frescobol, seu criador jogava tênis na areia da praia, ele criou uma raquete resistente à maresia, sempre foi jogado de forma recreativa, e na década de 80 chegaram a ocorrer as primeiras competições de frescobol no Brasil. Mas é uma modalidade que até hoje vocês assistem muito mais em forma de jogo, de brincadeira, muitas vezes na praia, né? Então, não são duas pessoas, uma jogando contra a outra, mas normalmente uma pessoa jogando com a outra, onde vão ali rebater essa bolinha de frescobol, com o objetivo de mantê-la no ar o maior tempo possível, sem que eles derrubem essa bolinha. Então, é um jogo ali, uma brincadeira, que o objetivo é comum, manter a bolinha no ar, um pouquinho diferente, por exemplo, do tênis de campo, que o meu objetivo é que meu adversário erre. Aqui no frescobol, não. Eu quero, junto com o meu colega, manter essa bolinha no ar o maior tempo possível. Aí nós temos o manbol, ele foi criado em 1992, por um rapaz, por um jovem muito criativo. Nós temos, inclusive, uma imagem aqui também dele, sendo praticada na areia, né? E por que o nome manbol? Porque quando ele foi criado, era uma brincadeira realizada com mangas, gente. Sendo que a bola de manbol, se vocês observarem, ela tem bem o formato de uma manga. Ele foi se oficializar, então ele foi oficializado em Belém, no ano de 2004. Uma modalidade relativamente, então, um pouquinho mais nova do que as outras modalidades, do que os outros esportes de rede de parede. Aí nós entramos aqui nos esportes de parede. O primeiro é a pelota básica. Ele se originou lá na Idade Média, no continente europeu. Então, não é uma modalidade que surgiu aqui no nosso continente americano, né? E ele cresceu bastante na França, no final do século XVIII. Sendo que os franceses foram os grandes precursores dessa modalidade. Então, quando nós pensamos, assim, quem criou a pelota básica, quem tinha maior domínio nessa modalidade, foram os franceses. Ele foi ganhando força na Espanha, e no final do século XIX, ele já era profissional, então ele já tinha a questão do profissionalismo. Nós temos aqui, para vocês visualizarem, então, a imagem da raquete dessa pelota básica, que é onde essa bolinha, ela vai encaixar dentro dessa raquete, de um formato um pouco diferente, e vai ser arremessada contra uma área específica de uma parede. Nós temos o raquete-bol, né? Ele é jogado em quadra fechada, de 13,2 por 6,6 metros de altura. Os jogadores ficam de frente para a parede, alternando quem saca. Essas raquetes, ela é uma raquete encordada, amarrada ao pulso. Para quê? Para não correr o risco dela cair, dela escapar da mão. Então, se vocês observarem, tem a cordinha, e essa raquete do raquete-bol é amarrada ao pulso. Nós temos óculos de acrílico, que é obrigatório, os jogadores utilizarem para se proteger. E quais partes das paredes podem ser usadas? Então, pode ser usada a das laterais e o teto como ponto de impacto da bola de borracha. Então, eu posso rebater tanto para as paredes do lado, como para o teto também. Outras modalidades, às vezes, não permitem essa rebatida no teto. E daí, nós temos o squash. Em alguns momentos, as pessoas confundem, acham ele muito parecido com o raquete-bol, só que eles têm as suas regras ali diferentes um pouquinho. Então, primeiro se realiza o saque dentro da sua caixa de serviço na direção da parede frontal, ali delimitada pelas linhas que vocês conseguem ver na imagem. A bola deverá tocar solo apenas uma vez, antes de ser rebatida pelo segundo jogador. Também deverá jogá-la em direção à parede frontal. As rebatidas revezam até que um dos jogadores não consiga fazer uma rebatida válida, gerando ponto para o adversário, então. Então, vou lá, rebato para a parede frontal, é a vez do meu adversário, ele vai rebater. E assim, sucessivamente, até que alguém erre e o ponto vá para o jogador adversário. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. De acordo com os conteúdos trabalhados sobre esportes de rede e parede, analise os critérios. Rebater, lançar, reconhecer os espaços vazios, colocar a bola longe do adversário com base em seu posicionamento. Identifique o que é técnico e o que é tático nas diferentes modalidades. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas anotações e daqui a pouco nós já voltamos para conferir a resposta. Música 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 Voltamos, pessoal. Então, para vocês entenderem essa resposta, primeiro nós temos que entender o que é técnica e o que é tática. Quando nós pensamos em técnica, nós estamos pensando nas nossas habilidades motoras, na nossa capacidade, por exemplo, de chutar uma bola de futebol, de driblar uma bola de basquete. Então, o domínio do gesto técnico do movimento. Quando nós pensamos em tática, nós pensamos muito até na associação com a função cognitiva, né? Aquele raciocínio, como que eu vou me posicionar em campo. Então, ele não tem tanto a ver com o domínio do gesto do movimento. Com isso, então, rebater, ele é considerado um gesto técnico. Lançar, também é considerado um gesto técnico. Já reconhecer espaços vazios e colocar a bola longe do adversário, ele é considerado tático, porque ele está muito mais no raciocinar para atingir os objetivos do jogo. Entendido isso, pessoal? O que nós estudamos hoje, então? Os esportes de rede e de paredes são modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Eu deixo para vocês algumas referências aqui do que nós tivemos hoje. E é isso, gente. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de educação física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Música 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 Tchau.